Desejo Tarcísio Meira é Euclides da Cunha Eu sou cego, que eu não vejo, que eu não sinto Vera Fischer é Ana, a esposa Tu nunca me tiveste amor, Euclides Guilherme Fontes é Dilermando, o amante Minha rainha A história real de um adultério que se transformou em tragédia e abalou o país Descaraçado, eu vou te matar Hoje, depois de Vida ao Vivo Show Um grande sucesso está de volta A minissérie brasileira, Desejo Tá indo pra praia, é? Chalézinho na montanha, é? Sejoadinha no sítio, é? Campeonato de pelado o feriado inteiro, é? E o Campinha Gramado? Final de semana prolongado? Brama Chope, o sabor número um Não, me diz se eu não tenho razão Dei duro o dia inteiro, mesmo assim, olha eu aqui Inteira, linda, cheirosa, gostosa Adivinha o que o maridão disse quando entrou em casa Pô, princesa, estou estourando dor de cabeça Acho que não vai dar Ah, dor de cabeça Tasquei-lhe em dor e eu falei Se não melhorar logo, saio sozinha Três, dois, três Sumiu, sumiu, é dor, sumiu Dor de cabeça, tascador e o mel Você já comprou pro seu filho a sandalinha que vem com mamíferos? Comprou? 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 A sandalinha dos mamíferos Vem com mamífero agarradinho Agarre o seu Comprou? 583 municípios já terminaram a totalização dos votos em Minas Gerais Mas ainda faltam 270 Agora à noite, os dados estão chegando muito lentamente Aqui os computadores do TRE É que muitas juntas apuradoras já suspenderam os trabalhos E só devem recomeçar nesta quarta-feira Por isso, os números que chegarem agora daqui pra frente Só devem ser totalizados amanhã O último boletinho mais recente Da apuração de votos para governador Está no painel aqui do TRE 86,86% dos votos apurados até agora Itamar Franco tem 44,57% dos votos válidos Eduardo Azeredo, 37,72% Patrícia Patruzananias, 16,60% Rede Globo, eleições 98 Oferecimento MRV Engenharia Esta você não pode perder Inforprice Primeiro feirão de informática e primeira feira corporativa de informática e telecomunicações Preços promocionais Últimas novidades do setor Inforprice Entrou? Comprou? Porque aqui o seu dinheiro dá De 6 a 11 de outubro no Diamond Mall Aguardamos você para conhecer uma feira de grandes negócios Inforprice De 6 a 11 de outubro no Diamond Mall O que importa? É ser Martini Beating I'm your knight and shining on I'm your knight and shining armor I'm your knight and shining armor You were there through the days Now I'm your knight and shining armor Torre de Babel Internacional. É som livre. Já à venda. Imaginou? Pecado. Capital. Lucinha resolve procurar Nélio para tentar a carreira de modelo. Vamos experimentar uns biquíni. Ah, pelo amor de Deus, biquíni não, seu Nélio. Não, meu doido me mata. Mas para isso vai comprar a maior briga com seu noivo. Ela nem paga se ela for lá. Amanhã, 6 da tarde, Pecado Capital.